O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que as medidas de saúde pública adotadas pelas autoridades para diminuir a pandemia do novo coronavírus podem causar mais danos do que o próprio vírus. A declaração ocorreu durante um encontro com jornalistas no sábado na Casa Branca. Nós não vamos destruir nosso país. Temos que recuar, porque em um determinado momento perderemos mais pessoas dessa maneira, com todos os problemas causados, do que com o que estamos fazendo agora. O que estamos fazendo agora acredito ser muito bem sucedido, mas, sabe, não sei, temos uma grande decisão a tomar em um determinado momento, certo? Temos uma grande decisão a tomar. Os Estados Unidos observaram a crise pela Covid-19 se aprofundar no fim de semana. O país registrou 1.200 mortes em um dia, número que nenhum país havia alcançado desde o início da pandemia em dezembro. Trump alertou que o país entrava em um momento terrível e enfrentaria a semana mais difícil. A Casa Branca estima que a epidemia vai matar entre 100 mil e 240 mil pessoas nos Estados Unidos.